Vamos lá, estamos aqui na frente do escravocrata Roubaram o vaso dele, ele quer que eu pegue de volta? Esse vaso é um mink? A dinastia Ming? Sei lá Como lá, heranças são preciosas Opa, achei interessante, ele vai pagar, então bora Mas preciso de alguma pista de onde procurar Fale com o meu escravo perto do armazém Mandei ele investigar o que podia com os outros escravos na área Espero que ele tenha descoberto algo já Eu voltarei a se achar o vaso Vamos lá, né Uma vez o escravo 26 metros tem uma saída por aqui, beleza Calma aí rapaz, deixa eu falar contigo aí Tô procurando o vaso do seu patrão aí Seu mestre disse que talvez você tenha descoberto algo sobre o vaso roubado Descobri, mas vou precisar fazer um pedido antes de falar a respeito Ué Eu fechei um acordo de trabalho com o seu mestre Estamos do mesmo lado, então me diga o que precisa Você é uma rosa em meio ao lixo Do que precisa? Depois que recuperar o vaso Quero que diga o meu mestre que eu disse para os bandidos saquearem a casa Por que que era uma coisa dessas? Passado solstício de verão, meu mestre pretende me dar liberdade Mas eu não quero Ah tá, ele vai ser livre Mas não quer ser livre? Eu espero poder oferecer novamente minha servidão como castigo É porque às vezes ele não vai ter como se sustentar Mas vou pensar a respeito Agora me fale sobre os bandidos Os outros escravos me garantiram que os bandidos das colinas do norte do Monte Oc É que estão saqueando as casas da região Ah, então é mais de um, eu tenho que matar muitos Eu vou achar os bandidos e pegar o vaso do seu mestre Não se esqueça do que falamos quando você voltar até meu mestre Não, tranquilo, pode deixar que eu fale com ele Encontra o seu vaso roubado As casas foram saqueadas Os bandidos estão nas colinas do norte do Monte Oc Vamos pegar eles Vamos parar de saquear os outros Opa, uma águia ali ó 418 metros Cadê? Tá, vamos mais pra frente um pouco Tem um... Um povoado, né? Ué, cadê esse negócio? Sim, eu já achei o baú, mas parece que tem outra coisa Lá está ela, a mina de cobre Aí É, tem uma galerinha boa aqui pra gente pegar, hein? Dois baús, tal Acho que dá pra entrar pela frente do local Vamos só esperar aqui E depois tem a águia ali pra gente abrir o... Fazer a sincronização, né? Ferro Ferro Precisa de madeira, problema de ferro não Mina de cobre Ah, dá pra... Dá pra ir por aqui, ó Como assim o cara tá me vendo? Tem alguém aqui? Ah não, o cara me viu que eu não pulei Ah, tranquilo Mate o líder, ele bate o refém e saquei o tesouro, tá bom Missão comum, né? Não Não Gostou via pra eu pegar o cara aqui Problema que se eu pegar ele aqui, alguém pode ver, né? Mas aí já era Se viu, viu Se viu, viu Se não viu, não viu e acabou Tem coisa pra cá? Tem inimigo ali, ó Eu acho que dá pra chamar esse camarada aí, não dá não? Calma aí que ele tá chegando Vou achar quem está fazendo isso Vamos lá, você não me vê daqui, eu tô dentro do matinho Ih, agora já era Agora os caras vão me ver Calma gente, calma Vamos ver se vocês vão conseguir me pegar aqui Ah, vocês sabem onde é que eu tô, é? Ah, eu só dou uma pancada por vez, né? Acho que aquele lá morreu Botei até cachorro Vai velho, abate o cachorro, pô Ah, eu não consigo ver, velho, essa câmera aqui não ajuda muito não Beleza, saqueei Esse aqui é especial, né? Filômetro Bora, filo Ficou nervosinho, foi? Cadê? Mata Cadê? Mata O cara não caiu ainda velho O cara não caiu ainda velho Não é impossível Esse cara é ninja Bom, pelo menos o mais forte da gangue Já foi Tô aqui amigo, tô aqui Calma que você não vai precisar Fica muito tempo sem saber onde é que eu tô Não Tem uns 20 me atacando flecha Vamos ver se as flechas deles pegam aqui Pegam aqui Vocês não sabem onde é que eu tô, não? O camarada ali sabe, ó Tem um ali nível 20 Mas eu acho que é tipo um animal, né? Um cachorro Esse parece o cara aqui Não velho, o cara tá fugindo na cara dura ali Tá, o negócio tá por aqui Calma aí, calma aí que eu sei que tem mais gente aqui Bom, vamos pegar os itens que são nossos agora, né? Bota de arruaceiro Ali, ó, tem um nível 20 ali, o cara tá deitado, né? Sobe aí, bicho Tá bom, eu posso recrutar, né? Contrato navios e pago mais do que você já ganhou É, vai trabalhar lá no meu navio Liberte 3 reféns, quer mais? E mais 2 tesouros Cadê esse outro refém, velho? Ah, então tem que tá pra cá Aí 3 reféns Eu preciso saber onde é que tá o outro tesouro Aqui, mais um tesouro aqui E outro ali Já vai deixar marcado já, né? Caramba, uma casa complexa aqui Acampamento de bandido, né? Ué, ah, bom Tem que olhar de um jeito certo pro negócio, né? Pra poder pegar Eu sei, tô vendo o cara aqui, calma Tem alguém aí? Eu estou presa Tá liberta, fia, vaza Agradeço a minha liberdade Área de exploração Ah, tá, eu tenho que ir explorando, né? Eu vou achar a pista do vaso do cara ou o vaso mesmo? Boa pergunta Calma, relaxa que eu vou abrir a jaula Tá livre Mas por enquanto Só as... Celas mesmo Tá livre também Só as... Tá livre também Caraca, tem muita coisa Caraca, tem muita coisa Vamos lá, será que o vaso tá aqui? Beleza Vaso de herança Minha concluída Minha concluída Agora tem que voltar no cara Essa daqui não foi simples, não Bom, galera, pro vídeo não ficar muito extenso No próximo a gente continua exatamente daqui Até lá Valeu!